Olá, salve Maria! Hoje nós queremos te fazer um convite. Nós queremos te convidar para rezar junto conosco a quaresma de São Miguel Arcanjo. Que nós, como franciscanos, né Maria Carolina, já rezamos há muitos anos esta quaresma. Só aqui no canal, para você ter uma ideia, esse já é o sexto ano que nós vamos rezar. Só que tem uma novidade. Qual que é a novidade, Maria Carolina? Bem, neste ano nós vamos nos aplicar uma penitência também, que é estar aqui todos os dias ao vivo para rezar com você. De repente, o horário que você está indo para o trabalho, está acordando, enfim, para as atividades, às sete e meia da manhã, a partir do dia 15 de agosto, que é o dia do início da quaresma, a assunção de Maria Santíssima, até o dia 29 de setembro. Exatamente. Nos outros anos foi gravado. O primeiro ano foi ao vivo, né? Primeiro ano, 2019, a gente fez ao vivo, depois nos outros anos a gente fez gravada, né? Agora, eu sei que você deve estar acostumado a rezar essa quaresma aí de madrugada, duas horas de duração a quaresma, né? Mas aqui é diferente, tá? A gente vai começar às sete e meia da manhã, em 10, 15 minutinhos no máximo, termina. É uma quaresma enxuta, são só os textos realmente da quaresma de São Miguel e mais nada. Exatamente, porque a gente sabe que tem canais, tem pessoas que rezam o rosário completo. E isso é muito louvável também, mas não faz parte da quaresma, ok? Então, a oração da quaresma, a oração, a ladainha de São Miguel, a oração da quaresma, as orações próprias, e você pode rezar isso tranquilamente aí em 10, 15 minutos. E, aliás, se você não tem as orações da quaresma, você não tem aquele livrinho publicado pela Canção Nova, com a quaresma de São Miguel, você pode baixar as orações da quaresma aqui nesse próprio vídeo, aqui embaixo na descrição, tem o link pra você baixar as orações e acompanhar junto conosco, tá? Então, todos os dias, com exceção dos domingos, né? Exatamente, você sabe, né? Isso, de 15 de agosto a 29 de setembro, festa de São Miguel, nós estaremos aqui às sete e meia da manhã pra rezar com você as orações da quaresma e te dar também sugestões de penitência e sugestões de intenções para todos esses dias da quaresma de São Miguel. Isso mesmo, e lembrando que toda quaresma, ela já é formulada, ela já é contada, excetuando os domingos, ok? Porque todo domingo é Páscoa, então nós não rezamos a quaresma, né? Não fazemos penitência também no domingo, essa é a nossa opção, tá bem? Então, o que você precisa pra começar a fazer a quaresma aí na sua casa, junto com a gente? Você precisa de uma imagem de São Miguel Acanjo. Se você não tiver uma imagem de São Miguel Acanjo, pode ser uma estampa de São Miguel Acanjo, né? Uma folha impressa com uma imagem de São Miguel ali e uma vela benta para rezar todos os dias na quaresma. Então você tem que providenciar aí essa vela benta. É só isso. Lembrando que a imagem, se você não conseguir a tempo, né? Porque começa amanhã. Vai que você não consegue a tempo a imagem de São Miguel? Conta também o fato de você estar olhando para esta imagem aqui no seu vídeo, tá? Agora a vela benta você precisa providenciar a sua, tá? Não pode dizer, ah não, é a vela benta lá do canal Virtude Plena. Não, tem que ser a sua, tá? Uma vela benta, a estampa de São Miguel, as orações em mão, que você já vai baixar, né? Aqui no link que eu falei. E aí a gente vai rezar todos os dias juntos, certo? Como nós falamos no início, nós somos franciscanos seculares, nós fazemos essa quaresma já há muitos anos, porque essa é uma quaresma de tradição franciscana. Foi São Francisco de Assis que passou 40 dias no Monte Alverne, lá onde ele recebeu os estigmas, né? As marcas da paixão do Senhor, rezando em honra a São Miguel Arcanjo, certo? Então muita gente por aí tá fazendo essa quaresma, né? Graças ao bom Deus, essa é uma devoção que está se propagando. Tem pessoas que fazem, como a Carol falou, na madrugada, rezando o rosário inteiro, leva duas horas. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem esse tempo, né? Você que já acorda cedo, já se arruma, já arruma os filhos para a escola, já tem que sair para o trabalho. Dez minutinhos aqui junto com a gente, você reza a quaresma de São Miguel, e aí já faz aí a penitência do dia, ou uma que você queira fazer, ou de acordo com aquela que nós vamos sugerir aqui para vocês, tá bem? Combinado? Então, amanhã estaremos aqui, ao vivo, sete e meia da manhã, esperando você. Deus abençoe, salve Maria. Salve Maria, paz e bem. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate.